Música 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 Alô amigos que fala aqui é o Hydros Tudo mais um aqui é o Brasil aqui no canal Música 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 E ele está com esses bichos Demonizados E aí bro ? Opa cara e ae que você ta ? Mas Undini tipo falou que meio que tinha Tipo um man na are Então tipo a guarda real Meio que tem que bloquear o caminho Pro elevador Mesmo que os elevadores Sejam quebrados Faremos nosso melhor Sra Undini Ok vou cê mano Quê? Ô caralho, mano Você é chato, hein Cara, gente tem um que você Passa da gente Mas só entre eu e você Acho que você pode ir naquele laboratório esquisitão Ali, entre eu e você E meu brother aqui, quero dizer Eu conto todos os meus segredos Pra ele Tá, aqui é do laboratório Laboratório é pra baixo, pode ir? Pra baixo tem o quê? Ah, olha o barqueiro, moleque Tralala, sou barqueiro Ou será barqueira? Não importa Eu vou navegar em meu barco, quero vir junto? Subir no barco? Pra onde que ela pode me levar, hein? Pra onde você vai? Pra nevada, cachoeira Ah, eu quero ir pra nevada, né, mano Por quê? Sabe por que é nevada? Lá vamos nós Uou Yeah Não vou entrar no laboratório agora, não Tralala A água está muito seca hoje A água está muito seca hoje Por quê? A água está seca, cara Tá louco? O que está acontecendo? Nevado aqui Eu vou aqui que eu vou comprar item, mano Comprar Pote mais tarde Tralala De nada, cara De nada Cadê? Onde é que tem os itens aqui, mano? Tenho que comprar uns bagulhos nessa loja aqui Peraí que eu vou comprar os itens e voltar Pronto, comprei uns itens Agora é só voltar aqui no barqueiro Tralala Carona Quero, mano Subir no barco? Sim, cara Vamos aí O que é isso? Eu quero ir pra cachoeira, cara Vamos pra cachoeira Olha que da hora Cachorrinho, mano Eita fogozão Oi, oi, oi Nossa Vira teme Assalante da lanterna que se ofusca Caralho, moleque Ah, mano O cara fez só até isso aí Isso é muito legal, cara Agora eu tô lembrando só no quê? Volte mais tarde Tralala Tá bom Eu volto mais tarde Agora eu tô tentando entender Ó, pra cá É aquela estátua fodidona Eu tendo que pegar aquele guarda-chuva, mano Vocês falam que eu posso pegar o guarda-chuva e levar até lá, mano Então o guarda-chuva é pra cá Eu acho que é pra cá, mano Não tenho certeza Então a gente vai buscar o guarda-chuva e levar lá Deixa eu levar o guarda-chuva, hein, mano Puta que pariu Não lembro, gente Vambora Aqui Venha Vamos pra que esse caminho aqui, ó Eu não lembro se o guarda-chuva é pra cá, mano Mas a gente vai achar essa porra e vai voltar lá E vai resolver aquele puzzle maldito do Eu não lembro se o guarda-chuva Se o guarda-chuva é aqui, mano Eu já não lembro se o guarda-chuva é aqui, mano Acho que depois que você passa não tem mais batalha, velho Só que tem Então que a zonzona aqui vai ter batalha de novo, será? Acho que não, hein Aqui, filha da puta Você acertou, miserável Ai, que... Esse filho acertou miserável é muito velho, mano Vamos ver pra cá Aqui é onde a gente deixa preso E aqui... Aqui é outro caminho, beleza Aqui eu já passei toda essa porra já, mano Não sei o que a gente tem que fazer isso, mano Peraí que é a ponte A gente fugiu dela aqui e tal Beleza Você tava aqui antes? Bah! Monstros de hoje não percebem o que faz Quebra-cabeças bem bolados Hoje a quebra-cabeça não são nada Além de leis e evitar pedras Bah! Não tem arte essa beceira cheia de ação Sem cérebro É tudo timing, timing, timing Me dá algo que desafia Mais profundo os poderes da minha mente Você, você é jovem Ainda tem esperança Aqui Tente resolver esse quebra-cabeça de empurrar What? Faz o que? O que você tá fazendo? Tá empurrando tudo errado Esquece Essa geração vai ser futura Mas você não deixou tentar, mano Ah, tá Não quero fazer essa porra, não Ah, não é aqui, mano É mais pra trás, caralho Aqui é onde eu tava no todo condine Então eu vou ter de voltar mais, mano Puta que pariu Olha o cara aqui O que é esse, cara? Eu limpo todo o lixo E organizo em pilas simétricas É trabalho duro Mas alguém tem que fazê-lo Caralho Agora fodeu Não é aqui? Ih, mano Não tem saída Como assim, mano? Ah, não Por aqui, né, gente? Com o patinho, vai Vai lá Me leva, patinho Ah, caralho Ai, meu Deus do céu O patinho tá me levando Pô 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 Meu Deus do céu O patinho vai ter muitos dias Caralho do céu Uh O patinho tá se matando Pra me levar Valeu, patinho Patinho Foi da hora O patinho tomou nossas vidas Valeu, patinho Yeah Depois não volta aí, mano Agora eu vou ter de achar O que é aqui? Aqui é a gelatina Eu vou ter de achar Aquela estátua fudidona, mano Eu tô em algum lugar aqui Eu não lembro Mano, eu não lembro O que é o guarda-chuva Eu não lembro O que é o estátua, tá? Só aceita Que eu não sei onde tá, tá bom? Vamos lá Mano, aqui é a foda Que tem Tô perdido Ai, meu Deus do céu Ai, cheguei aqui No lugar que eu tenho saído de novo Vocês mandaram voltar E vem que o guarda-chuva Me levar lá, mano Meu Deus do céu Agora não tá mais Vou fazer uma agulha Eu tô andando que nem idiota Nesse vídeo, mano Puta que pariu, né? Ai, meu Deus do céu Vai, não vai E agora, fudeu E esse cara aqui Faz o quê? Três ondos pra travessia Sobe aí Ele vai me levar aonde, meu Deus? Obrigado pra pisar na minha cara Aqui estão os seus três ondos Obrigado, ele me pagou Três ondos pra pisar na cara dele? Será que eu tô voltando muito? Olha o Cebola-Shan aí E aí, Cebola-Shan? Oi, você ouviu? Não tenho mais nada pra te dizer Eu sei, obrigado, Cebola-Shan Você é muito legal, cara Eu gosto de personagem, cara Aqui, ó É aqui na direita, essa porra Quer ver, ó A chama estátua Olha aqui, a estátua está aqui Beleza A chama merda da estátua chuvosa Agora de pegar o guarda-chuva Pegar essa porra de guarda-chuva aqui, caralho Tá louco Vamos aí, mano Você pegou o guarda-chuva Obrigado Puta que pariu Agora eu volto Por um guarda-chuva na estátua? Por Você põe o guarda-chuva Acima da estátua Dentro da estátua Uma caixinha de música Começa a tocar Melodia continua sem parar Olha aí, moleque A melodia E eu estou sem caneta aqui Para marcar essa porra Como é que eu vou escrever isso, gente? Eu não tenho memória para isso Cadê minha caneta? Peraí que eu vou pegar a caneta Peraí, mano Que eu vou escrever isso aqui com sangue Não sei Peraí, mano Eu estou pegando aqui um papel Ah, droga Eu não tenho papel aqui Peraí, gente Peraí que eu estou Peraí Bolinha, cima, frente Peraí, filho da puta Vou pegar a canetinha Cadê minha mochila? Eu não sei Peraí, peraí, peraí Peraí que eu vou resolver isso Pronto, mano Eu voltei aqui Vamos pegar a caneta Eu não tenho memória para isso Vamos lá Bolinha Cima Frente Estou anotando no papel Igual o Game of the School faz Bolinha Baixo Baixo Frente Bolinha Acima, trás Bolinha, baixo, baixo, frente É isso mesmo Vambora Agora a gente vai resolver essa treta Vamos achar a caverninha, caralho E agora eu não lembro para que lado aqui é a caverninha, né, mano Porque é isso que é o problema Caverninha para cá? Aqui, caralho Olha aí, estou espiando no cacete Aê A bíblia da porta E o que tem aqui? É um artefato lendário Vai pegar? Claro que eu vou pegar Você está carregando cachorros demais Holy shit Mentira Coelho de cano Cão irritante O que é um cão irritante, mano? Vou pegar essa aqui Vou pegar agora? É um artefato lendário Vai pegar? Pegar Você está carregando cachorros demais Como assim, mano? Eu tenho um cachorro O que esse cachorro está fazendo aqui, mano? Cão irritante Cão, um cachorrinho branco Está cochilando Eu vou jogar essa porta do cachorro fora Larga Você põe o cão no chão Ai, meu Deus O cachorro absorve o artefato What the f... Não! Por quê? Mano O artefato se foi E o cach... Ah, não! Não, eu não fiquei o vídeo inteiro Filha da foto, não, não Eu não fiquei o vídeo inteiro Vou pegar a foto do artefato Ai, caralho, mano Por quê? Não, mano O artefato se foi O cachorro levou o artefato Holy crap Oh, não Oh, não Oh, shit Não, mano O cachorro foi embora Com o artefato É isso mesmo? Essa é a piada Caralho, eu perdi o artefato Caralho, mano Por que vocês fizeram isso? Mano, é igual aquela Quest do porco Do Dark Souls Vocês mandaram fazer aquela Merda Não tem vinha pra nada Mano Não tem falta nem dado Tio Hight Vocês ficam mó felizes Caralho, velho Caralho Mancada, mano Vocês são fodas, mano Não dá, mano Não dá pra confiar Nem nos próprios inscritos mais, cara A gente vai Fica 5 anos fazendo vídeo Tentando fazer amigo Tá gato com a ideia Os caras ficam me aloprando, mano Caralho Eu não acredito nisso, mano Puta que pa... Ai, meu Deus do céu, mano Vocês não merecem Vocês não merecem, não, mano Vocês não merecem Que eu mostro esse vídeo, velho Eu, Fer, mano Eu cortei o vídeo todo Eu tô andando O tempo pra caralho aqui, mano Eu tô andando O tempo pra fazer esse vídeo, mano Eu não sabia Nem eu te tava guardando A chuva, nem eu te tava visitado Eu fiquei andando Falei pra caralho Fiquei no otário Eu cortei Eu fiquei andando Mocota Eu não fiquei andando Esses minutinhos Que tá aí no vídeo Na tela, não Eu andei mais, tá Olha aqui o cara Desde que flexionou Pra mim Estive pensando em muitas coisas Tipo Flexões Olha que legal, cara Ué Como é que eu... Ah, agora fudeu Pegar Cara, como é que eu volto pra casa agora? Não sai Agora eu não sei Agora Tá vendo o que vocês fizeram? Mano Tá vendo o que vocês fizeram? Fiquei andando o maior tempo Nessa porra Desse mafo do caralho Que nem um idiota Agora eu tô ferido Que eu não sei Como faço pra voltar Pra onde eu tava Que eu sou um idiota É óbvio E agora eu vou ter De editar Esse vídeo é enorme, mano O vídeo tá enorme Vou ter de editar Essa bosta toda Não, mano Vocês são muito zelos, mano Tá muito Cadê a porra desse pato, mano? Eu lembro que foi um pato Do caralho Que me trouxe pra cá Vamos ver Não, ele não é pra cá não, mano Caralho, velho Puta que pariu Eu vou andar com esse guarda-chuva Que nem um bicho Caralho Eu quero voltar pra aquele laboratório Lá, mano E dar continuidade na minha vida Eu não sei o que eu vou escutar Pra vocês, mano Puta que pariu Não dá, mano Vocês tem que... Ai, ai Ai, ai Tão de ser Lá, lá Ai E agora, mano? Pra cima? Não, aqui Não é aqui, caralho Eu tenho que voltar pra aquela cidade Onde eu comprei o item Ah, não Eu lembro que eu passei por aqui Cibulação Ai, cibulação Não, não Eu sei que você quer conversar Mas eu não quero conversar com você Cibulação, obrigado, viu, amiguinho Muito obrigado Tá bom Eu sei que você Ai, vamos lá Blá, 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 blá Tá bom Entendi, entendi, amiguinho Mas... Caralho, cibulação Só me fode, mano Tô muito decepcionado, mano Por que, bicho? Mano Se eu tivesse resolvido essa quest antes Eu não tinha tomado essa trollada Que eu tô vendo Eu fui burro, né, mano? Ficando pra frente Cadê o Patinho? O Patinho tá pra cá Patinho, me leva de volta, por favor Guarda-chuva e alvo Faz uma péssima combinação Tá, mas como é que eu solto essa moça? Não tem como soltar Eu vou ter de voltar lá de novo Porque eu tô com foda Agora na chuva Não Mano, não Faz comigo não, mano Eu vou ter de voltar, caralho Ah, porra Eu não quero, vai Não quero Por que vocês estão foda? Ó, velho Que tá dando esse vídeo, porra Tô perdendo o meu tempo Andando por lá e pra cá Cala a boca, zelona Cala a boca Eu não quero, vai Ô, líder, brilhando Eu não consegui estar com você, cara Puta que pariu Não, mano Não Caralho, velho Pelo amor de Deus Ai Agora eu vou ter de ir pra cá Virem, tô guardando agora Mas eu vou ter de voltar Ah, idiota Artefato lendário Que cachorro levou Que cachorro levou meu O artefato lendário, cara Puta que pariu, mano Eu tô pensando Pra aquele cachorrinho Voltou pra casa dele, tá ligado Ah, mas Eu não sei Eu não sei Eu não quero mais saber De nada disso Puta que pariu, mano Patos e guarda-chuvas Não combinam nada E lá Vê a cebolação de novo Ah, por que que você quer? Eu não quero Eu não tenho nada a dizer, mano Eu não tenho nada a dizer Puta que pariu Cebolação, seu merda Seu merda Só pra deixar bem claro Puta que pariu, irmão Que porra é essa? Ah, não, mano Pelo amor de Deus Eu não quero mais Não quero mais brincar disso Mas eu fiz a... Guicho Eu não quero mais brincar com isso Mano Que bosta Tipo De questota Eu tô perdendo o tempo Da minha vida, mano Puta que pariu, velho Pode me levar agora? Decolar Olha só a frente Vai, me leva Olha a musiquinha, mano Bom exagerado Obrigado Muito obrigado Mano, não avançamos nada no jogo Por causa da ponte De guarda-chuva, mano Caralho Por que, mano? Olha que filha da puta que vocês são Vocês são foda, mano Agora eu não sei... É pra cá, né? Que você vai ter um barqueiro? É aqui Ô, me leva lá pro magma lá Mano, na moral Os caras estavam me zoando Eu quero ir lá pra terra quente Obrigado, tá? Cadê? A terra quente é pra esquerda? Tá lá Como cogumelos todo dia Por que? Assim só veria quem me escuta Como assim, mano? Terra quente Olha aí, nós de volta Terra quente Que beleza Tô de boa Volte mais tarde Talalala Bom, pessoal Nossa, o que é bonito É isso demais Você vai me atacar Porque você gostou, tá? Quer que gostei Comenta, abençoe Se inscreva no canal Nós somos uma do gatinho Acho que é cheio da madrugada Bom dia Boa tarde Obrigado, viu, Mano? Obrigado Obrigado É nóis E aí Tchau, tchau